Essa mina, ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa astro Ela finge que vai pra escola Ela vem pra sentar no carro Ela vem pra sentar no carro Ela é trentado de dar Que os criantes pegam por lado Ela vem pra sentar no carro Ela é trentado de dar Que os criantes pegam por lado Toma catucadão Toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma catucadão Toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma catucadão Toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão E eu mei zililmo cazibim Esse é o DJ Juan O DJ Kawa deseja Essa mina, ela tá muito gostosa E pros pais ela não deixa astro Ela finge que vai pra escola Ei, Ana, ela é trentado de dar Ela vem pra sentar no carro Ela vem pra sentar no carro Ela é trentado de dar Que os criantes pegam por lado Ela vem pra sentar no carro Ela é trentado de dar Que os criantes pegam por lado Toma, toma catucadão Toma, toma catucadão Toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma, toma catucadão 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 Toma, toma catucadão